Olá, Confrados, tudo bem? Eu sou o Bob Júnior e hoje a gente está aqui na Casa Perini com o Franco Perini. Franco, obrigado aqui por nos receber, tá? Muito calorosa aqui a recepção, estou muito feliz. E hoje a gente vai conhecer isso tudo, vamos com a gente. Roda a vinheta aí, vai, roda a vinheta. Olá, Confrados, tudo bem? Eu sou o Bob Júnior, estou aqui com o seu Benildo Perini, Franco Perini. E hoje a gente vai conhecer aqui, a gente vai visitar tudo das instalações, dos vinhedos, dos vinhos, das pessoas aqui da Casa Perini. Obrigado, Franco, obrigado, seu Benildo, tá? É uma satisfação recebê-los, meu caro casal. É isso aí. Onde um casal vai junto, tem tudo para ir mais longe. Acho que este é um começo e olha, levando o futuro da atividade de cada um. É isso aí. Obrigado, viu? Vamos lá. Obrigado a vocês por estarem aqui. Vamos nessa. Até mais, vamos ver muito mais coisa. Então, pessoal, estou aqui com o Franco, Franco Perini, e a gente está no meio dos vinhedos. O Franco falou para mim que aqui são vinhedos de Cabernet Sauvignon. Tem uma característica interessante aqui nos vinhedos da Casa Perini que algumas espécies, eles cultivam com essa forma do Y, tá? Esse Y aqui, ele já está virado no sentido do vinhedo. O Franco falou que já foi convertido de Y para a espaldeira, né? Que a planta, a videira é conduzida dessa forma por esses arames de sustentação. E tem alguns vinhedos ainda que ainda estão em Y. Então, Franco, fala um pouquinho para a gente. Onde é mais vantajoso? O porquê de ficar ou o porquê também de mudar para a espaldeira? Isso. Então, o Y, ele é uma tecnologia que ele otimiza a relação de exposição solar da fruta e da massa foliar do vinhedo, ao mesmo tempo que ele também mantém uma distância dessa massa foliar e da fruta do vinhedo em relação ao solo. Então, protege bastante e melhora a questão de ter uma planta sempre mais seca, né? E aí, dependendo da disposição do vinhedo, da orientação como ele é cultivado e das intenções dos enólogos em o que fazer com essa uva, a gente já tem observado que tem sido interessante, em alguns casos, fazer a conversão dos vinhedos em Y para as espaldeiras simples, né? Que nem é o caso desse vinhedo aqui, que a gente já passou por essa conversão, diferente do vinhedo aqui do lado, que ele tem uma orientação solar diferente e aí a gente mantém ele no sistema das espaldeiras em Y, que foi o originalmente plantado. Eu estive aqui em 2019 e foi uma das coisas que me chamou a atenção. Até que o Pablo me explicou um pouco, mas agora eu estou entendendo melhor. Muito legal e é bom essa análise mais detalhada para vocês buscarem o tipo de vinho que vocês desejam, né? A gente fala que para a gente ter vinhos de qualidade, a gente passa muito por tempos. O tempo é o que nos ensina as melhores formas de produzir as nossas uvas. Cada colheita que a gente tem, a gente tem uma nova descoberta. E conforme a gente tem tido novas colheitas, a gente vem observando que em algumas micro-regiões, elas desenvolvem melhor as suas uvas com vinhedos em espaldeiras simples e outras desenvolvem melhor com espaldeiras em Y. Então a gente vem otimizando a cada colheita o melhor resultado de cada vinheta. De acordo com o vinho que você quer ter na taça, né? Exato, né? Muito legal, bacana demais, gente. Vamos nessa, tem muita coisa para a gente ver ainda. Vamos lá. Esse lugar é muito lindo. É que quase, vou dizer assim, um mirante, né? A gente é o Belvedere da Casa Peri. Aqui tem uma área mais protegida, quem não quiser tomar sol. E a gente está aqui em meio ao vinhedo de Merlot, de Cabernet Sauvignon, de Cabernet Franc, e Marcelin. Marcelin, que é uma variedade, claro, já conhece, né, Bosa? Mas Marcelin é uma variedade que se adaptou muito bem aqui. Essa uva que é um clone gerado a partir de Cabernet Sauvignon de la Nationale, na região do sul da França. Ela se adaptou muito bem ao nosso microclima por uma peculiaridade que ela demanda de acidez para produzir um vinho equilibrado. E aí como a gente está em uma região um pouco mais úmida, muito semelhante ao que acontece em Norte da Itália, Bordô-Borgonha, a gente consegue, como se fosse um aparelho aqui, diferenciado. E aqui você pode ter uma visão panorâmica do relevo da região, da inclinação dos rindos, muito legal. E do nosso sistema de combustível. Tem um tratorzinho passando ali. Muito bonito. Mostra mais aqui. Mas é que o moleque é um parambuco. Uma parte pra gente, Three of theilas, do ano de São Paulo City. Um ano de São Paulo, 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 um ano de São Paulo e um ano de São Paulo, um ano de São Paulo. A gente pode trabalhar só com encaixas de vinho equilibrado. A gente pode trabalhar só juntas contra caixas de vinho equilibrado, que a uva chega aqui na vinícola com total sanidade. Ela não vai se esmagar, né? Exatamente. Você não vai ter rompimento das pedras para iniciar a fomentação antes do tempo, né? Vamos falar que ele já conhece, né? É legal. Exatamente isso. Às vezes, em uma carga granel, se o período de deslocamento for muito grande, o grão da uva é muito sensível, ele se rompe, espalha líquido na carga e, eventualmente, começa assim, o processo fermentativo aqui na própria carga. E aí, com as caixas de vinho no fio, claro, não tem muito mais mão de obra, muito mais custo, mas a gente tem a segurança de estar recebendo a uva em sua perfeita sanidade para iniciar o processo de elaboração dos vinhos só aqui dentro da nossa linha. Você não tem nenhuma agressão à uva. Exato. A uva chega aqui bonitinho, até porque ela tem levedura na casca, né? Bom demais. É isso aí. Todos eles têm essas cintas térmicas. é primordial a gente ter um cuidado, digo, até excessivo com temperatura dentro da vinho. Então, em todos os processos que a gente tem de elaboração dos vinhos, em todos os momentos, a gente tem um cuidado muito grande com a temperatura. E com essa tecnologia das cintas térmicas, a gente consegue aqui circular uma solução hidroalcoólica a temperaturas muito baixas e aí automaticamente a gente vai determinar qual é a temperatura dos vinhos que estão sendo elaborados dentro dos nossos campos. os fermentadores rotativos, ou que a gente chama, na tecnologia francesa a gente chama de vinimatics, que são os fermentadores rotativos. Também todos eles com a cinta térmicas, porque esse aqui está até com a cinta criou-gelo, na palistera também. Então, camada de gelo. Está dando uma temperatura bem baixa para o vinho. Vou explicar para os confreras que, às vezes, não entendem. Os fermentadores, é aqui que o mosto vai virar vinho. O mosto é o resultado que a gente tem da uva. Então, as leveduras vão digerir o açúcar que tem dentro do mosto e ele vai virar álcool. E aí você tem no vinho. É isso aí. Esse processo de fermentação a gente vai elaborar aqui em vinícola ou em tanques verticais ou nas horizontais. Então, é exatamente o que você falou. As leveduras que estão ali vão comer o açúcar e transformar em álcool e gás carbônico. Esse processo, quando na vertical, para fazer vinho tinto, precisa da casca da uva. A matéria corante é extraída da casca. Então, a gente vai, para otimizar essa extração da matéria corante, e claro, dos taninos e da estrutura da casca semente, a gente vai tirando o vinho de baixo e vai jogando ele em cima para fazer a remontagem e otimizar a extração. Nesses tanques horizontais, a gente coloca aqui casca a pouco e semente, e em vez de a gente ficar tirando o vinho de baixo e jogando para cima, que eventualmente vai ter um impacto do vinho sobre as cascas e as sementes, às vezes até rompendo a semente, dando um sabor, um tanino muito amargo, sabe? A gente consegue, com lentos ciclos para a direita e para a esquerda, fazer sólidos e líquidos ficarem bem homogêneos e sem agressão. Então, a gente minimiza aquela probabilidade que existe de essa remontagem dar uma característica de amargor. E a gente também reduz muito a necessidade de filtração, porque a produção de resíduos, que a gente chama de borras, ela é muito menor, né? Como essa homogenização de sólidos e líquidos, ela não tem agressão, o volume de resíduos é menor, então a filtração que a gente tem que dar para os vinhos, ela é muito mais branca. E a gente consegue preservar muito mais, aroma, estrutura, sabor, as características naturais que a uva oferece para o vinho. Eu acho que também tem mais uma vantagem, talvez, que você vai oxigenar menos o seu vinho. Porque quando você faz o trabalho da remontagem, entra muito oxigênio, muito vinho em contato com o oxigênio. Aqui não. Aqui não. Então, você vai ter mais fruta primária. Exatamente. Olha aí, gente, que legal. Vamos lá. Coloca o grão, casca, polpa e semente dentro desses recipientes, que são prensas pneumáticas. E aí, com uma compressão, uma lona, espreme essa uva contra uma superfície porosa e extrai dali só o líquido. Então, como a gente não tem fermentação, o contato do líquido com a casca é mínimo, a gente consegue fazer o que os franceses chamam de blanc de noir, o vinho branco. O vinho batim. Pneu nobra, o vinho branco. Exatamente. para elaboração de fumantes. Então nesse setor a gente guarda todos os produtos, todos esses vinhos em nossa base com uma temperatura de zero grau ou até negativa, de forma que ela não vai recolher de forma errada. Então aqui a gente tem um moço de branco, um moço de quase moscatel. A gente chega a ter muito gelo aqui na nossa população, na nossa rede que alimenta a rede de frio para manter a temperatura desses vinhos que um dia se transformarão nos fumantes sempre a temperaturas bem baixas para quem não vai recolher de forma errada. Então, confradas e confreiras, olha só, a gente vai provar aqui, tem alguns vinhos tintos, alguns rosês. É muito grande aqui, a Casa Perina é muito grande, consegue processar uma grande quantidade de vinhos e armazenar para fazer seus cortes e seus vinhos ao longo do ano inteiro, né? Mas é isso aí, vamos lá, vamos nessa! Música 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 Esse dia é o22, que ele é passado, esse é 22 Esse aqui que tá fazendo estabilização a frio Semana crente deve tragar rápido O textais da uva que combate a temperatura ele precipita e reclanta Não é comum, a insumidora descombra com branco Pessoal, a gente vai provar aqui alguns vinhos diretamente dos tanques aqui, o Franco vai mostrar para nós. Ele está tirando aqui uma amostra de Vermentino, é uma casta branca italiana. Eu ainda estou com o Rosé aqui, o Trella, e agora já estou com dois. Essa cor aqui, o vinho ainda não foi filtrado, ele ainda está aqui em sua forma mais bruta. Está sendo elaborado ainda, é uma variedade que a gente descobriu que desenvolve muito bem aqui, uma variedade italiana, e ela é muito típica na Itália, principalmente na região do norte, alguma coisa na sarvenha também, mas no norte da Itália a gente tem um terroir muito parecido com o nosso. E como essa variedade branca se desenvolve muito bem lá, nós plantamos aqui, e eu queria que você não falasse dela, porque eu sou suspeito de falar dessa uva. Você gosta muito, né? Você gosta bastante. Eu gosto bastante. Cara, ele traz uns aromas aqui, um floral, tipo uma flor de laranja, algumas notas cítricas também. Isso. Eu já coloquei em boca, ele está com boa acidez. Ele não está acabado, né? Ele está em elaboração ainda. Ele não está pronto ainda. É, ele não está pronto. Mas, bacana. É um branco com boa composição aromática, eu achei, e leve em boca, refrescante, vibrante assim. Mais para quem procura mesmo, refrescou a expressão da uva do teu terroir. Vinho refrescante. Eu acho que a descoberta que a gente tem aqui nessa variedade, que eu permiti, é um vinho que tem tudo a ver com a característica do nosso país. Vinho, é um vinho... Troca ali. Isso. É um vinho tropical. É um vinho para a gente beber na praia. É um vinho que ele substitui a cerveja. É um vinho que eu me enxergo com esse vinho aqui, num sábado de tarde, na beira de uma oficina, na beira da praia, ou com os amigos, tomando, não uma taça, nem uma garrafa, mas esvaziando uma caixa desse vinho. Olha aí. É um vinho fácil. Pra tomar quantidades absurdas. Isso, isso. É muito legal. E eu acredito muito que um vinho com essa característica pode ser um desbravador que a gente conseguir escalonar o consumo aqui no Brasil. Tem pessoas que são vorazes consumidores de cerveja, precisam de uma proposta de vinho, sim, desse estilo, pra se encontrar, pra fazer um vinho de tomar com amigos sem acompanhamento de comida, sabe? Descomplicado. Vinho pra happy hour. Vinho é diversidade. Vinho é pretinho, é tosse, é seco, é borbulha. Vinho é diversidade. Cada um tem o seu momento e vai da nossa capacidade de entender os nossos momentos pra casar eles com os juntos, os variados. Isso puxa um gancho, isso puxa um tema que eu gosto muito de falar. Que muita gente defende que o Brasil é o país da Merlot. A Merlot é a uva símbolo do Brasil. Eu acho que o mapa do vinho brasileiro tá mudando tanto. A gente já tem vinícola na Chapada Diamantina. A gente tem dez produtores agora no DF que estão finalizando uma grande vinícola. A gente tem aqui essa região que faz um moscato sensacional. E faz outras variedades também, como você falou da Menefran. Então tem pinto-bandeira ali com seus espumantes, método tradicional ali, fantástico. Muito bom. Então eu acho que o Brasil, pelo tamanho continental que ele tem, pela diferença de terroir que ele tem, a gente não tem só uma uva símbolo, a gente tem várias. Tem a Cirrá de Minas Gerais. Coisa bonita, né? Então é isso aí. Eu acho que a gente não deve, hoje, eu não sou contra defender a Merlot. A Merlot tem uma linda Merlot no Vale. Sim. No Vale dos Pinheiros. Mas eu acho que a gente tem tudo isso também. O Brasil, ele é um grande... Imagina o mapa do vinho brasileiro daqui a dez anos. Nossa. A diversidade que a gente tem aqui é um negócio impressionante. A quantidade, né? A quantidade de novos produtores e de novos terroirs. Novas variedades. Não é? Sim. É. 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 E a cor dele tá um púrpura ainda, tá um... novo. Então, cofrados e cofreiras, olha só É uma honra aqui Pra mim ser recebido pelo seu Benildo Pelo Franco aqui na Casa Perino E o seu Benildo Ele vai falar um pouquinho O Franco também pode falar Acrescentar alguma coisa Que o seu Benildo vai falar pra gente Um pouquinho da história da Casa Perino A Casa Perino hoje é um gigante De um vinho brasileiro Faz grandes vinhos de qualidade Conquistou muitos prêmios Com a qualidade de seus vinhos Mundo afora E seu Benildo vai falar pra gente Obrigado por receber a gente aqui É um grande dia que a gente está passando aqui Eu me sinto em casa, eu me sinto em família Eu quero agradecer E fala pra gente Como foi esse sonho? Como é que chegou aí Bom Casa Perino Primeiro Por ter tido os pais que tivam Olha isso O João Perino E a Dona Beatriz Primeiro Primeiro me geraram Sou filho único e do Acara Pai casou com 50 anos A mamãe com 38 E se engravidou com 42 Não era comum na época Mas por ser Perine E por ter um tio Que tinha vinícola Perine Gramado O papai faleceu Em 1968 Em 69 Esse senhor veio Meu tio E me disse que eu devia sair da cooperativa Era sócio de cooperativa E por ser filho único Eu tinha que decidir sozinho E em 70 fui mediante saída da cooperativa Fiz a primeira safra independente Em 1978 Eu já passei por 51 safra Olha só E de elaboração dos seus derivados Neste período todo Iniciei como vinícola JP J de João Que era o papai E o Pedro Perine Quando pararam A Perine Em Gramado E nós estávamos Lançando Vídeos superiores E espumantes Mudamos a razão social Para a vinícola Perine Para a casa Perine Para a casa Perine E tem um detalhe muito importante A evolução qualitativa disso Dos nossos produtos Se deve primeiro Ao envolvimento da família Sim Mas isso tudo foi feito a muitas mãos Neste longo período A coragem de ficar devendo sempre foi vinda Olha só A coragem de ficar devendo De investir De ter a Vamos dizer assim O empreendedorismo Aquela Isso aí Muito obrigado Parabéns É uma história de sucesso Uma história linda É uma história tradicional De uma família Que vem aí Com vinho brasileiro Já De muitas décadas O vinho E vocês Se confundem A história do vinho Se confunde Com a história de vocês É verdade A gente Nasceu nessa casa E cá estamos Como a gente falou Durante a A nossa caminhada Aqui pela vinícola A gente tem hoje sim Graças a A coragem De quem nos antecedeu Quem fundou Do seu venícola Minha mãe Da dona cara A gente tem hoje Uma minicotipom E ter a oportunidade De estar recebendo O Bob Junior De família Aqui na nossa casa Fico muito feliz Agradece ainda mais O nosso trabalho Muito obrigado Por estarem conosco Muito obrigado Eu preciso complementar Dizendo que Com uva sangue fresca Você oportuniza O consumidor Certo Primeiro Uva boa No começo Foi difícil De conscientizar O fornecedor Se usou muito O termo Quando você vai Comprar uma fruta Você escolhe A uva sangue A fruta sangue A extensão A uva Da mesma forma Obrigado por estarem aqui Por serem Serem divulgadores E simpatizantes Do consumo Verdade É isso aí Obrigado Um forte abraço E vamos lá Vamos lá Mais aqui Na nossa visita Na casa Perino Valeu gente E aí Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Obrigado.